Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um laço muito fácil, gente, é muito fácil mesmo, que é o laço borboletinha. Bem, pra começar eu peguei aqui uma fita, um pedaço de fita, tá? Tem 15 centímetros, 15 centímetros, se você quiser fazer um pouquinho maior você pode fazer, tá bom? Mas eu vou fazer 15 centímetros, porque eu tô fazendo vários lacinhos, no final eu vou mostrar pra vocês direitinho. E é esse padrão aqui. Então, ó, você vai marcar aqui no meio, bem fácil, ó, marcou no meio, você pode utilizar uma agulha ou não, pra poder marcar, ó, tá vendo a marcaçãozinha aqui no meio, ó, e vai dobrar pra dentro. Esse laço aqui é tipo o laço gravatinha, tá? Mas esse é o borboletinha, é mais fácil ainda. Ó, tem que passar um pouquinho da marcação. Aí o que você faz pra poder ele ficar? Tá? Você pega um bico de pato aqui, ó, marca desse lado, pega um outro bico de pato, ou pode ser uma agulha também, e bota do outro lado, ó. Tá vendo aqui? Onde você vai marcar, passar a agulha aqui. Só pegar a agulha e linha, bem facinho, vocês estão vendo, né, gente? Ó, dobrou ao meio, viu a marcação no meio, pega as pontinhas e bota junto, ó. Aí, ó, agora é só alinhavar, você vai dar, eu dei aqui seis pontinhos, tá? Mas se você quiser de duas pontinhas, pode ser também. Vou dar seis aqui, ó, um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis. Aperta, puxa, passa a linha por trás e pela frente, passa a agulha mais uma vez aqui, você pode tirar os bicos de pato, você marca aqui atrás, passa a agulha mais uma vez, ó, nessa partezinha de trás, pra poder ficar bem amarradinho, tá, gente? Ó, passou. Arruma o lacinho e corta a linha. Aqui, ó, como ficou, que lindo. Aí, agora, vamos colar o bico de pato, né, na parte de trás. Eu vou utilizar hoje, gente, essa, uma outra cola, não vou utilizar a cola quente, porque eu tô sem a cola quente aqui, mas é super certo e é melhor usar a cola quente sim, tá? Eu fiz o teste já, e a cola quente é bem melhor. Então, você vai passar um pouquinho de cola no bico de pato, e vai colar aqui no lacinho, ó. Aperta, tá, gente? Que é pra poder fixar o lacinho no bico de pato. Dá uma apertadinha. Isso já fixou. Aí, agora, pego aquele outro pedaço, um outro pedaço de fita. Tem seis centímetros aqui, tá, gente? E vamos colar aqui no meio. Eu também, como eu tô sem cola, né, como eu falei que tô sem a cola quente, eu vou usar essa cola de silicone aqui. Não vou utilizar a Tec Bond aqui, não, tá, gente? Pra colar isso aqui, parte aqui, não. Tem que ser a cola quente mesmo. Ou essa cola aqui, porque essa outra cola, essa Tec Bond, é muito forte. Então, ela não ficaria boa. E ela marca também, tá? Você marca aí direitinho, ó. Já vem colando. Passa mais cola. Vou dar duas voltinhas, tá? Uhum. Aperta. Ó. Vai passando a cola aos poucos, ó. Olha. Olha como é que tá ficando bonitinha. Só passar a cola aqui agora na frente, no finalzinho, quer dizer. Abre o bico de pato. E aperta, tá, gente? Tem que apertar, porque senão a cola não fixa no tecido. Por isso que solta. E não aperta. Tanto a cola quente, quanto qualquer outro tipo de cola que você for utilizar, tem que apertar pra poder colar. Tá? Tá? Rolou. E essa cola aqui não é muito boa não, porque ela, tá vendo? Ela gruda muito no dedo. Mas eu vou utilizar ela mesmo. Ó, deu certinho. Passa a cola, mais um pouquinho de cola. Abre o bico de pato. Aperta, tá? Pra poder fixar a cola. Tanto a cola quente, quanto essa cola quente, você tem que apertar, senão ela não fixa, tá, gente? Aperta. Aperta bem pra poder fixar bem. E vamos esperar um pouquinho. Rolou. E essa cola aqui não é muito boa não, porque ela, tá vendo? Ela gruda muito no dedo. Mas eu vou utilizar ela mesmo. Ó, deu certinho. Passa a cola, mais um pouquinho de cola. Abre o bico de pato. Aperta, tá? Pra poder fixar a cola. Tanto a cola quente, quanto essa cola quente, você tem que apertar, senão ela não fixa, tá, gente? Aperta. Aperta bem pra poder fixar bem. E vamos esperar um pouquinho. Aí, ó, agora é só alinhavar. Você vai dar... Eu dei aqui seis pontinhos, tá? Mas se você quiser de dois pontinhos, pode ser também. Vou dar seis aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aperta. Puxa. Passa a linha por trás e pela frente. Passa a agulha mais uma vez aqui. Você pode tirar os bicos de pato. Você marca aqui atrás, passa a agulha mais uma vez, ó. Nessa partezinha de trás. Pra poder ficar bem amarradinho, tá, gente? Ó. Passou. Arruma o lacinho e corta a linha. Aqui, ó, como ficou. Que lindo. Aí, agora, vamos colar o bico de pato, né? Na parte de trás. Eu vou utilizar hoje, gente, essa... Uma outra cola. Não vou utilizar a cola quente. Porque eu tô sem a cola quente aqui. Mas é super certo. E é melhor usar a cola quente sim, tá? Eu fiz o teste já. E a cola quente é bem melhor. Então, você vai passar um pouquinho de cola no bico de pato. E vai colar aqui no lacinho, ó. Aperta, tá, gente? Que é pra poder fixar o lacinho no bico de pato. Dá uma apertadinha. Isso já fixou. Aí, agora... Pega um outro pedaço de fita. Tem seis centímetros aqui, tá, gente? E vamos colar aqui no meio. Eu também... Como eu tô sem cola, né? Como eu falei que tô sem a cola quente, eu vou usar essa cola de silicone aqui. Não vou utilizar a tech bond aqui, não, tá, gente? Pra colar isso aqui, parte aqui, não. Tem que ser a cola quente mesmo. Ou essa cola aqui. Porque essa outra cola, essa tech bond, é muito forte. Então, ela não ficaria boa. E ela marca também, tá? Você marca aí direitinho, ó. Já vem colando. Passa mais cola. Vou dar duas voltinhas, tá? Uhum. Aperta. Ó. Vai passando a cola aos poucos, ó. Hum. Olha como é que tá ficando bonitinha. Só passar cola aqui agora na frente. No finalzinho, quer dizer. Abre o bico de pato. E aperta, tá, gente? Tem que apertar, porque senão a cola não fixa num tecido. Por isso que solta. E não aperta. Tanto a cola quente, quanto qualquer outro tipo de cola que você for utilizar, tem que apertar pra poder colar. E tá aí, gente. Olha que lindo que ficou o lacinho. Tem esses outros aqui que foram a encomenda que eu fiz. E eu quis mostrar pra você cada um. Fica bem bonitinho. E vocês viram que é bem fácil de fazer. Bem, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe em suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.